Deixa eu ver quem seria bom Isso é mais complicado do que eu pensei Há quanto tempo, Naruto? Eu já sei, você é o... é o... é o chino, não é? Ah, finalmente lembrou Kiba, é você! Você reconheceu o Kiba na hora Não foi, Naruto? Eu soube que ele voltou pra aldeia Eu não tô pronta pra isso E aí, Hinata, há quanto tempo? Ei, que que é isso? Por que que essa garota sempre desmaia quando você tá por perto? Ah, o que aconteceu? Agora eu lembro Eu vi o Naruto e eu... Qual é? Vocês tem o Akamaru É como se tivesse um membro extra na equipe Podem emprestar alguém, não podem? Vamos lá, Kiba! Não diga nada, só venha comigo e vamos dar o fora daqui! Não diga nada, só venha comigo? Assim é rápido demais!